Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Nessa tarde a presidenta Dilma Rousseff vai ao Rio de Janeiro e é pra lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Carolina Rocha. Tem mais informações, boa tarde Carol. Boa tarde, Jaime, isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff e acompanhada do ministro da saúde Marcelo Castro. Eles vão vir até aqui a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde serão recebidos pelo presidente do Instituto, Paulo Gadelha, e fazer uma reunião sobre os estudos, os diversos estudos que acontecem aqui sobre o Zika vírus e o mosquito Aedes aegypti. Depois dessa reunião, eles devem vir até aqui, essa unidade da Fiocruz, que é o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, mais conhecido como Biomanguinhos, que é responsável pela produção de diversas vacinas enviadas a postos de saúde e que imunizam milhares de brasileiros ao longo das campanhas de vacinação. Hoje em dia, a Biomanguinhos produz cerca de, quer dizer, produz 10 tipos de vacinas diferentes, entre elas da febre amarela e da meningite. E a Fiocruz, além de trabalhar dessa área de vacinas, também estuda a maneira de diagnosticar de maneira mais eficaz os vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Jaime. Carol, muito obrigado pelas informações ao vivo do Rio de Janeiro, bom trabalho para você. E na sequência, no início da noite, ainda no Rio de Janeiro, Dilma Rousseff participa da inauguração do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. João Pedro Neto traz mais informações. A equipe da TVNBR já está aqui no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Esse espaço que está sendo inaugurado nesta quinta-feira, num conjunto de prédios históricos no centro do Rio de Janeiro, com a proposta de se tornar um centro de excelência para a exposição de produtos de alta qualidade, também para a comercialização de artesanatos de todo o país, e ainda para a capacitação de artesãos. Isso tanto do ponto de vista de questões técnicas, técnicas de produção, por exemplo, quanto também do ponto de vista dos negócios, a questão gerencial dos negócios. A produção brasileira de grãos da safra 2015-16 deve atingir 210 milhões e 300 mil toneladas. A estimativa equivale a 2 milhões e 600 mil toneladas a mais em relação à safra anterior. O principal destaque é para a soja, que deverá atingir mais de 101 milhões de toneladas, 5 milhões a mais do que na safra passada. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, falou sobre esses resultados. A soja também é recorde. Ela já significa 56% de toda a nossa produção. Então, cada vez mais, a soja significa para o mundo um produto muito brasileiro, produzido por nós e já alcança várias partes do mundo. O que nós precisamos, e eu gostaria de destacar, é que nós precisamos melhorar a agregação de valor na nossa exportação de soja. E um componente que atrapalha muito isso é a questão do ICMS. Essa variação do ICMS no Brasil atrapalha e muito, pois tributa a soja quando ela é processada e tem que ser transportada de um estado para o outro. E ninguém quer comprar, ninguém quer importar imposto. Então, nós estamos muito esperançosos de que a votação no Congresso Nacional, que vai regulamentar todo o ICMS no Brasil, possa ajudar ainda mais as nossas exportações, não só primárias, mas que nós possamos industrializar e exportar boa parte da soja brasileira sem imposto. Foi aprovada no Senado a medida que reduz o número de ministérios. A medida que já está em vigor faz parte de uma reforma administrativa anunciada pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Em relação ao texto original enviado pelo governo ao Congresso Nacional, houve duas mudanças. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que estava na Secretaria de Governo, vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a Agência Brasileira de Informações, a ABIN, que também estava na Secretaria de Governo, vai para a Casa Civil. Em relação aos outros pontos dessa medida provisória, eles foram mantidos pelo Congresso Nacional, entre eles a redução de 39 para 31 no número de ministérios a partir de fusões, como, por exemplo, do Ministério da Agricultura com o da Pesca e do Ministério do Trabalho com o da Previdência Social, além da criação do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a partir de secretarias específicas que existiam antes, e também a criação da Secretaria de Governo, que foi a partir da fusão de secretarias extintas, como a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Relações Institucionais. Essa medida provisória, que agora vai ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, Ivirar, lei também prevê a redução de 3 mil cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público, e a extinção de 30 secretarias nacionais. De acordo com o Ministério do Planejamento, que está coordenando a reforma administrativa, já foram extintas 8 secretarias nacionais e 654 cargos comissionados. Esta medida provisória também prevê a redução de salários da presidenta, do vice e dos ministros em 10%. E agora temos que esperar para a sanção presidencial. Voltamos com você ao estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado com as informações ao vivo sobre a reforma administrativa direto do Palácio do Planalto. E hoje, em declaração dada à imprensa, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou que o governo trabalha para a retomada do crescimento. Com medidas de crédito e ações fiscais adotadas nos últimos meses, nós estamos procurando estabilizar a renda no curto prazo. Já há alguns sinais de estabilização em alguns setores, mas, segundo as nossas projeções, a perspectiva é que a economia se estabilize no terceiro trimestre e volte a crescer no quarto trimestre. Com reformas fiscais e regulatórias que garantam a recuperação fiscal, nós esperamos, com isso, aumentar a confiança dos agentes econômicos, das famílias e das empresas, para que elas voltem a consumir, voltem a investir, como no mesmo ritmo anterior. E isso depende da redução da inflação, que, por sua vez, depende do equilíbrio fiscal. O governo realiza amanhã uma grande ação de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti nos prédios públicos federais. A iniciativa está sendo articulada pela Casa Civil e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e vai intensificar as vistorias nos imóveis federais. Haverá também mobilização dos governos estaduais e municipais. Serão realizadas ainda ações mais intensivas em 223 municípios, escolhidos com base na ocorrência de dengue e na população superior a 50 mil habitantes. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!